Bom dia a todos os amigos do canal Luciano Porto. Meus amigos, fomos surpreendidos ontem com a história da Ana Carolina. Médica foi encontrada morta quando prestava trabalho no plantão, na cidade de Cubatão, São Paulo. Vamos à notícia? Médica é encontrada morta dentro de banheiro de pronto-socorro em São Paulo. Uma médica de 30 anos foi encontrada morta dentro de um banheiro do pronto-socorro de Cubatão na madrugada desta segunda-feira. O caso é apurado pela Polícia Civil e será acompanhado pelo 3º Distrito Policial da cidade. O corpo de Ana Carolina Borges Gorga foi encontrado durante o plantão da profissional no pronto-socorro central. Equipes da Polícia Civil foram acionadas para atender o caso. que foi registrado como morte suspeita devido à falta de informação sobre o que pode ter levado a profissional a perder a vida. Após a perícia, o caso foi registrado na delegacia da sede de Cubatão. Para quem não conhece, Cubatão fica ali próximo já ao litoral de São Paulo. E depois encaminhada ao 3º Distrito Policial, onde será investigado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia ao trabalho policial. Em nota, a Secretaria da Saúde de Cubatão afirma que lamenta profundamente a morte da médica e que, em respeito à família, não serão divulgadas informações pessoais ligadas ao caso. A Secretaria da Saúde e a Administração do pronto-socorro colaboraram com a Polícia Civil para investigação da causa da morte. Meus amigos, realmente está acontecendo coisas que há muito tempo a gente não via presenciando. A médica, que está ali para salvar vidas. Claramente que a gente não sabe o que ocorreu, quais foram os fatos. Está tudo em segredo de justiça e investigação. Tão logo quanto saibamos do que esteja ou do que ocorreu, estaremos informando aqui em primeira mão. Um forte abraço do amigo Luciano Porto!